Evangelho do dia com o Padre Aguinaldo da paróquia São Paulo Apóstolo Ai de mim se não anunciar o Evangelho O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, glória a vós Senhor Naquele tempo os discípulos disseram a Jesus Eis agora falas claramente e não usas mais figuras Agora sabemos que conheces tudo e que não precisas que alguém te interrogue Por isto cremos que vieste da parte de Deus Jesus respondeu Credes agora? Eis que vem a hora e já chegou Em que vos dispersareis cada um para o seu lado e me deixareis só Mas eu não estou só porque o Pai está comigo Disse-vos estas coisas para que tenhais paz em mim No mundo tereis tribulações Mas tende coragem, eu venci o mundo Palavra da salvação, glória a vós Senhor Que a palavra do Evangelho perdoe os nossos pecados Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amados Olha só o que Jesus vem falar para nós Que ele diz Que ele diz que ele venceu o mundo E mais ainda Ele diz assim Diz-se-vos estas coisas para que tenhais paz em mim No mundo tereis tribulações É, ele está dizendo No mundo terei tribulações Mas tende coragem Eu venci o mundo Viu? Então Jesus já está dizendo já bem claramente Para ninguém depois se achar que foi enganado Que Jesus prometeu isso Que Jesus prometeu aquilo outro E agora eu estou sofrendo E agora eu estou passando por tribulação E agora eu estou cheio de problema E parece que quando agora que eu rezo Que eu participo de uma comunidade Agora que eu vou na missa Agora que eu vou no culto Parece que as coisas pioraram na minha vida Parece que agora que veio a tentação Parece que agora que veio a luta Parece que agora que veio É verdade É verdade Aquele que quer ser fiel Vai ter que passar por cima de tantas coisas Mas Jesus também está dizendo para nós Coragem Eu vencei o mundo Quando a gente vai no culto Quando a gente vai na missa A gente sai empolgado Não é? Do culto, da missa Cheio do Espírito Santo Quando a gente sai de uma adoração Quando a gente sai de um momento de louvor A gente sai ali com a corda toda Mas aí vem os problemas Mas aí vem as lutas Aí vem as dificuldades E nós tendemos ao que? A desanimar É por isso que nós temos que estar com a palavra de Deus No nosso coração É por isso que nós temos que pedir sempre a presença do Espírito Santo Para que o desânimo não se instale no teu coração Enquanto os corações o desânimo já se instalou e mora aí com você Não é? Não tem mais jeito É assim mesmo Fazer o que? O mundo é desse jeito É... E eu tenho que entender que é assim É assim nada É assim nada Jesus está dizendo para nós Coragem Sai desse marasmo Sai dessa tristeza Sai dessa derrota Sai dessa situação Eu venci o mundo E eu estou com vocês Tremendo Então coragem Para de reclamar E coloca o joelho no chão Ora que as coisas vão melhorar na tua vida O nosso salmo de hoje é Reinos da terra Cantai ao Senhor Está vendo? Está sofrendo? Está difícil? Está complicado? Canta ao Senhor Mesmo assim Canta ao Senhor Reinos da terra Cantai ao Senhor Quem tem Jesus e Maria Tem alegria Amém 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 A CIDADE NO BRASIL